Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um lançamento aí do Boticário. Você corre aqui no meu canal, porque todo lançamento aqui na Dicas da Dendê, Moda e Beleza, tem aqui as novidades da Boticário. Meus amores, eu não vou colocar essa cara minha linda, maravilhosa aí para vocês, mas vou deixar a minha fotinha aí para matar a saudade. E lembrando vocês, correm lá no meu Instagram, tem várias fotos lindas lá, maravilhosas, aquelas fotos poderosas e o link está aí na descrição do vídeo. Meus amores, mas o que eu achei mais lindo dessa maravilhosa linha, cuide-se bem, que ela veio tão bonita, essa azul com branco, não destacou, gente? Nossa, achei muito bonita, você vê, ficou um sonho, né? Gente, ela é para pessoas que têm alergia, que são alérgicos, essa linha aqui não tem cheiro nenhum, 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 tá, meus amores? Você que tem alergia, você pode usar. Ela é uma ação calmante, né? Esse creme, loção, hidratante, ação calmante. Quando você tem a pele sensível, alergias, é ótimo, né? E eu achei, assim, que ela super hidrata a pele. E também, meus amores, ela contém o extrato de aloe vera, que seria também aí, né, a babosa, que é muito boa, né, tanto para os cabelos. Imagina se o cabelo, imagina para o corpo, então. Eu nunca usei a babosa, eu falo a verdade com vocês, é o extrato, né, de aloe vera, bom, acabei entrando aí para usar um exemplo, que seria também a babosa. Eu nunca usei a babosa no rosto, né, no corpo, mas as pessoas mais antigas, assim, igual a minha mãe, ela sempre usou, e minha mãe tem a pele muito bonita. Então, meus amores, tá aí para vocês, né? Ó, eu achei, assim, bem... A gente, na hora que você hidrata, assim, ó, igual essa época de frio, hidrata bastante a pele. É uma coisa que eu estranhei, que só não tem cheiro. Principalmente, para mim, eu amei, porque o meu rosto e o meu pescoço, assim, eles são muito sensíveis, não posso usar muito perfume neles, assim. E eu amo, amo, amo perfume, mas se eu deixar cair um tiquinho no meu pescoço, eu fico todo empolado. Então, tá aí a linha. E o mais interessante, que agora é essa linha aí de 400ml, tem o refil, tem aí de 200ml o creme para vocês, tem o sabonete em barra, tem aí, meus amores, sabonete líquido. Então, o antitransferante tem a linha aí completa para vocês. Vocês querem ter aí essa linha toda completa? Completa? Corre lá na Boticário, meus amores. Lá tem! Então, assim, eu já busquei o meu. Corre lá e vai buscar o seu. Super recomendo. E, meus amores, dessa linha aí, eu só usei aí, por enquanto, o creme. Que eu, assim, eu senti bem relaxada. É mesmo, a calma mesmo. Você toma aquele banho quente, igual aqui na minha cidade. Tá super frio. E passa no corpo. Ai, você dorme até melhor. Então, tá aí, meus amores. Qualquer pergunta aí, dúvida, vocês podem me perguntar aí, que eu vou responder aí nos comentários. Porque quando eu compro, meus amores, eu uso um, dois dias e venho ficar correndo para fazer a resenha para vocês. Mas acaba que sim, que eu uso mais o creme, né? A calma que... E acaba que antitransferante, esses negócios aí, mais a minha menina que pega, né? Que ela não pode ver, que ela vai lá, corre, pega tudo meu. E eu sou viciada em cremes. Então, por isso que eu falei mais aí do creme, né? Mas está aí toda a linha aí completa aí. E beijos, né? Para vocês. Eu vou usar aí também o antitransferante. Como o meu ainda está cheio, né? Eu tenho outro aí de outra marca. Eu estou esperando o meu acabar, mas a Ana Cláudia usou. E depois eu vou perguntar para ela como que foi, se ela gostou. E vou passando aí para vocês aí a minha experiência. E vai deixando aí as perguntinhas aí. Beijos e até o próximo vídeo.